Fala aí galerinha animal youtuber, aqui quem fala, aqui quem fala é o Marcos Paulo BR e bom galera Ok, se eu falei errado galera, é Marcos BR, então galera, eu tô aqui só nesse comentário Dá pra você ficar quieto primo? Desculpa galera, porque eu tô com o meu primo aqui na minha avó, mas eu tô aqui na nossa avó né Aí tá aqui, ele é meio que engraçado, mas tudo bem Nós somos criança Não vai ficar quieto? Por favor pra mim Então tá, galera no fim do vídeo eu vou colocar a música de Luminati Então tá, eu vou deixar, eu tenho meio que de Luminati galera É porque controla pessoas, quem conhece o Luminati Então tá galera, aqui, eu tô aqui só nesse vídeo aqui, é só pra falar pra vocês que eu vou começar Um, meu primeiro vídeo aqui no YouTube E bom galera, nossa meu primo já tá começando a caçar lá Ele tá apreciado galera Então tá galera Eu gosto do Luminati Ele é fã dele Minha foto aqui, vocês podem ver que é o Luminati Aí Luminati, não é Luminati Iluminati, iluminati, iluminati Mentira galera Então tá Tem pessoal do mundo inteiro, eu venho a você Minha nesses inglês E pra mim é difícil, você achou o vídeo né É Então tá galera Então tá galera Eu vou baixar, eu não vou gravar só o Minecraft, é claro Eu vou gravar muitos mais vídeos É Eu vou gravar aqui com o meu primo aqui um dia né É, mas vai demorar semanas pra mim Começar a gravar com ele, porque eu não tenho espaço no Minecraft Aia, 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 aia Vou matar aquele Luminati Mentira, mentira Eu posso começar a colocar o Luminati? Não Então terminaram E bom galera Aqui Eu coloquei aqui Só nesse início Nesse vídeo aqui Só pra mostrar pra vocês Que eu vou começar a gravar vídeo É mesmo É o bom Então tá galera Ó Meu primo vai colocar aqui Aqui A música Eu conto até três E você coloca Tá primo Tá Mas galera Antes que eu Eu conto acabar a música Eu vou terminar Gravar o vídeo Eu confundi Tá galera Que foi mal Galera É Não, calma aí Eu quero ir só pra falar aqui Vocês deixam o comentário aí Que eu gravo a série Ou não gravo Então tá galera Eu quero só que vocês deixem esse like Vamos ver Vamos Eu sei que ninguém vai ser inscrito ainda Mas vamos ver Vai No próximo vídeo Eu vou começar a gravar No modo sobrevivência aqui Seguei só uma vez aqui pra vocês Então tá Deixa o seu like E vai Luminati Tchau Não bora muito Três minutos Eu vou tirar Não abre mim Pra eu terminar Acaba de morar É só três minutos Galera Vai Dez e dez A dancinha do vida louca A dancinha do vida A dancinha do vida Não abre mim É só um Não abre mim A dancinha do vida Não tá, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E falam Comigo, galera Eu voltei aqui Só pra falar uma coisa pra vocês O meu primo colocou Vai foder cachota dela E eu falei E eu falei